E o Denter 8 divulgou mais um resultado da Operação Echelon. As investigações apontam que o estado de Mato Grosso do Sul é o segundo maior foco de atuação do PCC no país. Só perde, claro, para o berço deles, que é São Paulo. O assunto para o repórter Rubens Nakato, que fala do Oeste Paulista, está na dig de Prudente. Nakato, um ótimo dia para você. Como é que foi esse trabalho aí da polícia? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, chegando mais nessa fase dessa Operação Echelon e descobrindo mais ramificações em vários estados do país. A gente sabe que a facção criminosa nasceu aqui no estado de São Paulo, onde tem a maior parte de sua atuação e também das decisões que são tomadas por crime organizado. Mas tem também essa parte, que o segundo maior foco de atuação do PCC hoje descobriu-se nessa operação, que é Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui com o doutor Pablo França, aqui na Delegacia de Investigações Gerais. Doutor, bom dia. Por que esse estado tem essa atuação tão forte também do PCC? Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os telespectadores. Fica no coração do país, né? A intenção da organização criminosa é expandir com tentáculos em todas as regiões do país. E esse foi o grande alvo da Echelon. Por que Mato Grosso do Sul? Por ser o coração do país, há a possibilidade de distribuição tanto do material entorpecente quanto do armamento. E também a sua proximidade com as fronteiras. Fronteiras, sabidamente, onde há comercialização desse tipo de material proibido. Doutor, a Polícia Civil avançando cada vez mais nessas investigações, né? O desenrolar a partir de agora, como é que fica? É, pra ficar claro que a Echelon, ela não nasce de si própria. Na verdade, é uma continuidade de outras tantas operações, especialmente da Etos. A cada nova fase, nós vamos iniciando uma nova investigação. Nós estamos no saturamento, estamos encerrando a Echelon, porque tem prazo para fins de relatar, haja vista a prisão da maior parte dos membros. E outras tantas investigações já estão sendo iniciadas com base em todo o material apreendido. Eu resalto que, além do número alto de prisões, nós fizemos muitas buscas, o que proporcionou a coleta de material para a continuidade do estudo dessa grande organização. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, viu só, né? Um trabalho bem feito, certinho aí da Polícia Civil, com relação aí ao crime organizado, né? A facção criminosa que age dentro, fora dos presídios paulistas. E tem essas ramificações em outros estados, responsável aí, como a gente já sabe, por vários assassinatos, vários crimes, desaparecimento de pessoas e também com o tráfico de drogas. Tá aí, então, a explicação do doutor Pablo França. Eu fico por aqui, Casa Grande. Combinado, na casa, só acrescentando uma informação, né? Para quem não se atentou a esse ponto, o porquê essa informação que o Nakato trouxe é fundamental para a região. Porque a gente está muito próximo da divisa, né? Região ali do oeste do estado, além de já concentrar os principais lideranças na P2 de presidente Wenceslau, também está muito próximo da divisa com o Mato Grosso do Sul. Ou seja, o impacto acaba sendo ainda maior, né? Então, por isso que a gente está aqui acompanhando muito de perto e sempre atenta à movimentação desse tipo de organização criminosa, já que impacta muito o dia a dia de toda a região. Obrigado, Vina Kato, falando ao vivo aí de Prudente com a gente.